Olá, essa é pra falar de amor Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E viva-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse clore Por onde eu vi Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei, eu te amei No vento de um temporal Mas foi mais, muito além Do tempo do vento a mar Eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei Proveio igual E viva-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse, talvez não visse flores